Cara, faz tanto tempo que eu não gravo esse jogo que... Será que eu sei gravar ainda? Já tá gravando? Ei, o que que vos fala é Double e esse é o Double 2, galera. Hoje estamos aqui, depois dessa entrada bem bosta, para gravar de novo FIFA Mobile. Sim, galera, FIFA Mobile está de volta ao canal, mas calma, DLS continua sendo a prioridade do canal, mas também estou querendo trazer vídeos esporádicos de FIFA Mobile sempre que eu tiver alguma coisa interessante para entregar para vocês, beleza? Então, hoje eu vou falar para vocês, basicamente, o que eu estou fazendo aqui no FIFA Mobile. Um dia desse eu estava aqui, de boa, em casa, na quarentena, e eu falei, mano, como é que será que está o FIFA Mobile? Então, eu comecei a jogar e quando eu fui ver, eu já estava fazendo alguma coisa interessante. E eu falei, por que não gravar para a galera? Afinal, tem muita gente que é inscrita no canal por causa de FIFA Mobile. Seguinte, a primeira coisa que eu decidi fazer, eu falei, mano, vamos por partes. Eu comecei a gravar a turnê mundial, a jogar a turnê mundial. E eu comecei pela Premier Leagues. O objetivo da turnê mundial é subir todas as divisões do país, no caso a Inglaterra, e chegar até a primeira. E eu já joguei duas divisões, a AFL League 2, a AFL League 2 Parte 2 e a AFL League 1. Espero que eu tenha falado certo. E, infelizmente, eu cheguei na AFL Championship, porém, para chegar aqui, eu precisava que todos os meus jogadores tinham overall 74. E, manos, isso eu não tenho. Então, está bloqueado por causa disso. E aí, eu pensei, acabou o jogo. Mas não. Eis que surge o evento Grande Transferência, na qual você, cumprindo todos esses desafios aqui, você ganha a possibilidade de ir liberando os caminhos e ir ganhando alguns jogadores. E eu, até o momento, já ganhei esse jogador aqui, que é o Augustin, overall 86. O meu objetivo atual é ir avançando para conseguir esse volante aqui. Eu quero pegar o Weigl, eu não sei como é que fala o nome dele, overall 94, o alemão. E, também, aqui nessa janela de transferência, eu consegui juntar 100, abri o pacote, agora eu estou com 70, portanto, eu não posso abrir. Abri o pacote e consegui outro jogador. Enfim, vamos lá para o meu time para mostrar para vocês os dois jogadores que eu ganhei no evento Transferência. Está aqui, ó. Esse é o meu elenco atual, overall 77. E os dois jogadores que eu consegui nesse evento, grande transferência, foi o Dani Olmo, espanhol, overall 89. Muito bom. Ele é MEI, né? Meio campo. E, como eu já havia falado para vocês, o Augustin. Sim, o Augustin, overall 86, atacante francês. Ele é muito bom, estou curtindo. E, como vocês podem ver, eu, como eu tinha falado lá no evento Turnê Mundial, eu preciso ter todos os jogadores com overall acima de 74, 74 ou mais, na verdade, para eu poder continuar fazendo aquele evento Turnê Mundial da Inglaterra. Hoje, eu tenho dois, faltam dois jogadores, ó. Esse aqui, o jurado tem overall 72. E esse zagueiro aqui, o Francis, tem overall 73. Esse Francis aqui, eu estava pensando em treinar ele, para ele subir de overall e ficar com 74 e eu poder fazer. Agora, como eu já tinha falado, o meu objetivo é comprar um volante para substituir esse cara aqui, esse jurado, para substituir ele e eu poder ficar com todos os jogadores, finalmente, com overall 74 ou mais e poder dar continuidade lá na Turnê Mundial lá da Inglaterra. Comenta aí para mim, por favor, se vocês acham que vale a pena eu treinar esse jogador. Porque hoje, como vocês podem ver, eu estou com 713 mil moedas e não sei se vale a pena usar esse dinheiro para treinar ou vale mais a pena eu contratar um outro jogador. Comenta aí, por favor, vocês que são mais chegados aí no FIFA Mobile. E, bom, basicamente é isso que eu estou fazendo no FIFA Mobile. Eu vou começar, quando tiver algum pacote interessante para abrir ou algum jogador para resgatar, aí eu trago o vídeo para vocês, porque aí eu acho mais interessante. Eu só achei que podia trazer um conteúdo legal. Comenta aí se vocês gostaram desse formato de vídeo, querem mais vídeos assim. Se você apoia, por favor, deixe seu like. E se você não apoia, só deixa o like também, mano, para apoiar, para dar uma força para o canal. Afinal, eu estou tentando acertar o conteúdo, ver o que vocês curtem. Então, dê o seu feedback, crítica positiva aí. E se você achar que não gostou, comenta aí, por favor, para eu saber também, para eu saber se eu não tenho que trazer conteúdo assim para vocês. Eu só queria atualizar, eu estou me divertindo jogando no FIFA Mobile, só que eu não estou fazendo por obrigação, tá ligado? Estou fazendo um bagulho bem light, bem da hora. Quando eu tenho tempo, quando eu estou de boa, eu vou lá e jogo um pouco de FIFA Mobile. Comenta aí se vocês gostaram. Se puder, deixe seu like, por favor. E compartilhe esse vídeo, ou pegue o melhor vídeo do canal e compartilhe, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até mais.